Istambul, Turquia, nós estamos no Estreito de Bósforo, é o lugar do mundo que une o continente asiático e o continente europeu. Esse lugar é repleto de história, os sultões do passado moraram aqui, muita história aconteceu aqui nesse lugar. É um dos países de cultura mais rica que existe, mas infelizmente é um país que ainda está entregue ao Islã. O islamismo é uma religião que prega austeridade, que ensina algumas coisas muito boas no que se respeita a moral, mas não fala do amor de Deus, de Jesus e do Salvador, apresenta os ensinamentos de Maomé. Nós sabemos que a verdade está em Jesus. Aqui nesse lugar você vê a união de vários países, vários povos, eu estou no barco agora com várias pessoas de vários países diferentes, mas a gente sabe que de todos os povos o único que pode nos unir de verdade é Cristo. Aqui no Estreito de Bósforo se une em várias culturas, se une em várias localidades, se une em várias pessoas, mas a verdade é que somente o Evangelho é que pode nos unir. Quem sabe você tem devido separar de pessoas que amam, de amigos, mas o Evangelho é a grande união que eu e você precisamos. Aqui no Estreito de Bósforo, eu quero dizer para você, nunca é tarde para você se unir e passar por um estreito, o estreito que une todo mundo, esse estreito é Jesus. Nunca é tarde para passar pelo estreito que é Jesus. Dentro da Mesquita Azul, em Istambul, a Mesquita Azul é um dos tempos, um dos lugares mais bonitos e importantes para o muçulmano. E nós estamos bem na época do Ramadão. O Ramadão é um período em que as pessoas muçulmanas ficam 40 dias sem comer, da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. O mais interessante aqui dentro dessa mesquita é que todas as mulheres, como vocês podem ver, têm que ter a sua cabeça coberta e todas as pessoas têm que ter os seus pés descalços. É uma reverência que o Islã exige em todas as mesquitas. As mulheres têm que ter os ombros cobertos, a cabeça coberta, os homens têm que ter calça comprida e todas as pessoas sem sapatos. Em muitos lugares do cristianismo, a falta de reverência ainda é muito grande. E quando eu falo reverência, eu estou falando de respeito mesmo, com a casa de Deus, com o lugar onde nós cultuamos ao Senhor. Aqui dentro dessa mesquita, um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida, eu vejo que existe uma reverência, inclusive um cheiro muito forte de chulé mesmo, porque está todo mundo sem sapato. Mas eles preferem esse cheiro ruim do que pisar com os sapatos dentro do chão, daquilo que eles acreditam ser a casa de Deus. Que eu e você tenhamos mais respeito, mais amor pela igreja, que é a noiva de Cristo. Diretamente da mesquita azul aqui dentro de Istambul, na Turquia. Muito é tarde para lembrar que a gente tem que tirar o sapato para pisar no chão ao rei. Uma das coisas mais interessantes dessa mesquita e de qualquer mesquita do mundo é que nunca existe desenho nem imagem de nada, nem de Deus, nem dos homens. Dentro do islamismo, isso é considerado pecado. Não pode haver imagem nem de pessoas, nem de animais, nem de Deus. E a única coisa que você vai encontrar são desenhos afrescos e de flores, que representam o paraíso ou o que está escrito atrás de mim nas paredes dessa mesquita, que é versos do Alcorão. É muito interessante que como é fácil entrar a idolatria dentro da igreja. Como é fácil pessoas de repente começarem a adorar aquilo que não é para ser adorado. Muitas vezes no islamismo, uma religião como essa, que a gente sabe que não é baseada na palavra de Deus, mas que tem um princípio tão verdadeiro que é esse, de não ter imagem nenhuma de nada, nem ninguém, e a única coisa que a gente tem que ter é a palavra de Deus. Que nas paredes da igreja, que nas paredes do nosso coração, da nossa vida, a única coisa que a gente tenha, sejam os versos da Bíblia Sagrada, nunca é tarde para lembrar que a Bíblia é que manda. Aqui fora da Mesquita Azul, aqui em Istambul, na Turquia, e antes de entrar na mesquita, você pode ver aqui atrás que tem dezenas e dezenas de lugares para as pessoas se lavar. E esses lugares é para que as pessoas lavem os pés, as mãos, a boca, o nariz, e o corpo, antes de entrar na mesquita. Eles dizem que a pessoa tem que se limpar para poder se apresentar diante de Deus. A gente sabe que com Jesus é bem o contrário. No cristianismo, você vê como você está, e Deus então te limpa. É o encontro com Deus que limpa as pessoas. Aqui é só limpeza ritualística do corpo. Mas quando a gente tem um encontro com Cristo, aí é que a gente tem toda a nossa história limpa de verdade. É depois do encontro com Deus que o milagre acontece. Diretamente aqui do lado de fora da Mesquita Azul, em Istambul, na Turquia, nunca é tarde para lembrar que o sangue de Jesus é que perdoa os pecados e limpa a gente de verdade. Estou dentro da igreja de Santa Sofia, aqui em Istambul, na Turquia. Essa igreja tem quase dois mil anos e foi construída pelo imperador Constantino para sua mãe Sofia, que era cristã. Essa igreja caiu algumas vezes porque foi conquistada por outros povos ou por terremotos. Mas ela ficou de pé. Só que, depois de reconstruída algumas vezes, ela se tornou um museu. Desde 1935 para frente, ela se tornou um museu. Em todos os lugares sagrados que você entra aqui nesse país, você tem que usar o véu na cabeça, se for mulher, ou entrar descalço, se for homem ou mulher. Mas aqui não tem que usar nenhum desses requisitos, apesar de ser uma igreja. Adivinha por quê? Porque virou um museu. Toda vez que uma igreja vira um museu, você não precisa ter mais respeito por ela. Essa igreja virou um museu. Então, ninguém precisa de usar determinada roupa ou mesmo tirar o sapato. E essa é a verdade também com as nossas igrejas. Quando uma igreja, quando um líder espiritual, ou quando uma denominação perde o vínculo com a palavra de Deus, não tem que ser mais respeitada. Aqui dentro dessa igreja, fica muito claro para a gente que a diferença entre um museu, uma coisa que fossilizou a fé cristã e a fé viva e verdadeira que deve existir nas nossas igrejas. Diretamente do maravilhoso museu da Igreja de Santa Sofia, em Istambul, na Turquia. Nunca é tarde para te lembrar que igreja de verdade merece respeito e reverência. Essas imagens atrás de mim é a imagem do Cristo bizantino, que segundo muitos, é a imagem que mais aproxima daquilo que seria o rosto real de Jesus. Você pode ver que não tem beleza. A Bíblia diz em Isaías 53 que nele não havia beleza nenhuma. Nenhuma. Não dava para dizer que o nariz era bonito. Ah, os olhos eram bonitos. Ah, mas a pele era bonita. A Bíblia diz que não havia nele aparência de formosura nenhuma. Não importa se a imagem real de Jesus é essa, se essa é a que mais aproxima ou não. O que importa é esse Cristo que viveu, que andou entre nós, morar em nós pelo Espírito Santo. Quando a gente olha essa imagem, a gente fica querendo um dia poder contemplar Jesus. E um dia a gente vai contemplar. Mas não como um servo sofredor assim. Nós vamos vê-lo como um Cristo todo poderoso, lindo, que tem olhos como chama de fogo, cabelo branco, que tem uma roupa branca linda, botas de latão relucente, e que tem na coxa e no manto escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse Jesus que nós amamos, é por Ele que nós esperamos, é por Ele que nós somos loucos. Diretamente da Igreja de Santa Sofia, na Turquia, em Istambul, para te lembrar, que é tarde para te lembrar, que a imagem do Salvador pouco importa. O que importa é que a gente vai reencontrar Ele em breve. e nós veremos como Ele é.